A SSP deflagra a operação SOS Barra e prende suspeito de terem matado o líder sindical Clodoaldo Santos, conhecido pelo Barriga, a suspeita que o crime tenta ter relação com o emprego. O Barriga trabalhou, lutou por aquele direito de todos aí, terminando mataram o Capaz. Mas se ele tiver nem se metido, deixar cada um, não é? E as investigações podem chegar em pessoas que é até ligada a ele, hein? Pessoa ligada a ele. É, Barriga, você comprou um abrigo que não era nem para você ter se metido. Aí você quer ajudar e as pessoas não entendem e dizem, olha o que fizeram com você. As pessoas têm que ter muito cuidado com essas pessoas que têm sempre que estar ao lado. Porque o inimigo não quer estar perto de você. Ele tem que estar preocupado com quem está ao lado de você. A minha preocupação é com quem está perto de mim. Não é que o meu inimigo não quer me ver, ele vai para um lado e eu vou para o outro. E mataram o rapaz. Vocês vão ver, viu? Hoje nós temos aí, às três da tarde, não é? A delegada Tereza Simoni vai falar sobre o caso. Não é? E os demais programas locais, vocês vão ter mais informações. Olha, o detetive foi assassinado. O detetive, o quê, rapaz? O detente foi assassinado dentro de um complexo de penitenciação. Para mim não é novidade matarem dentro do complexo de penitenciação. Isso não é novidade. Lá, qualquer briga, vai no chucho. Vai no chucho. E mais uma pessoa é assassinada dentro do complexo Copecão. A polícia vai investigar os autores do crime, que fica até difícil, sabia? Porque todo mundo se envolve e ninguém entrega ninguém ali dentro. Ninguém entrega. Foi fulano, foi fulano, foi fulano. Ninguém sabe. Não é isso? Hein? E ninguém vai comer droga lá dentro. Quem quiser, quer viver dentro de uma penitenciária, não arrume problema com ninguém. Seja amigo de todos. História é essa. Vamos lá. A polícia apreendeu uma quantidade de droga no bairro Grajuru, em Aracaju. Veja a novidade. O militar realizava um patrulhamento ostensivo na Praça Oliveira Belo. O indivíduo estava comercializando, estava com uma pandolezeira, aquela eletrônica. O cara vendendo com a pulseirinha que não respeita. Não dá em nada. Aqui no país, no Brasil, tudo termina nessa bagunça. A polícia quer uma ação enérgica aí. Precisamos combater a criminalidade de outros estados. Ontem eu estava vendo outros programas policiais de outros estados comentando que eu comento aqui todos os dias. Referente às leis e referente a esse problema agora aqui, sobre o exército ter a função de polícia e ter mais autoridade de adentrar nas residências, qual seria coletiva. O bandido caiu aqui dentro, ele vai aqui. Caiu aqui, ele vai aqui, ele entra. Se não tiver isso, meu amigo, não adianta. Vamos desmoralizar o exército. Olha o que eu estou lhe dizendo. O exército vai ficar desgastado e não vai fazer nada. Eu acho que antes chamava Temer, chamava o mistério público, todo mundo. Sentava todo mundo, supremo, todo mundo. Olha, vamos fazer essas ações. Queremos apoio da justiça nesses projetos que nós temos nessas operações aqui. Porque senão, a Mitas vai desgastar o exército. Os caras vão rir da cara dos policiais. Estão matando os policiais lá. Então, eu espero que a justiça faça justiça em favor da sociedade. E bandido, quando ele reagir, bala no lombo dele. Certo? Meteu bala no exército, bala neles. Acabou. Essas e outras notícias a partir de agora no ar. Tolerância Zero.